Oi, amor, que bom que você veio ligar agora pra você. Por que a agressão, Júlio? Eu faço as perguntas. Como foi o seu dia com o Ciro hoje? Muito excitante? Que tal me ouvir antes de fazer as insinuações, hein? Não, não é uma insinuação, não. Não é, não. É uma verdade, é um fato isso. Eu sei que o Ciro esteve num almoço na casa da sua avó hoje. Nesse mesmo almoço que você me impediu de comparecer lá. Você fala como se eu estivesse dizendo o contrário. Não, eu falo o que eu tô sentindo e vendo. E vejo que você mentiu pra mim. Então era um almoço em família apenas. Não me consta que esse Ciro seja da família? Ou o sobrenome dele já é Junquete? É Junquete? Ou eu tô enganado? Ele já é considerado um dos membros do clã da Mama Vitória? Com maior destaque que eu, que foi impedido de colocar os pés lá hoje, por você? Agora tem uma coisa, hein? Se ele já é considerado um dos membros, foi através do quê? Ou de quem, Bruna? De quem? Segunda insinuação. Você quer falar claro, por favor? Aí fora tá todo mundo comentando. Acho que a única pessoa que não sabia nesse condomínio era eu. Você não sabia do quê, Júlio? Da simpática historinha romântica das duas irmãs apaixonadas pelo galante Ciro. Você não está falando de mim e da Luísa. Não. Eu não estou falando de vocês, não. Quem está falando de vocês são os 1141 habitantes desse condomínio aqui. Aliás, uma história bastante excitante, você não acha? Ex-motorista de ônibus provoca disputa entre ricas e belas herdeiras da família italiana. Chega, Júlio. Chega! Você chegou bem perto da verdade. Aliás, eu devia pedir para que você fosse embora e voltasse numa outra hora em que você estivesse mais calmo, mais desarmado. Não me agrada ver você entrar aqui e ficar atirando pedras e fazendo acusações absurdas. Você mesmo acabou de confirmar, não é? Eu cheguei bem perto da verdade. Chegou. Você chegou bem perto da verdade. Quando perguntou se o Ciro já faz parte, já é um dos membros do clã dos Junquete. Pois saiba que é assim. A mama Vitória fez uma surpresa para todos nós hoje. Aliás, uma surpresa desagradável, diga-se de passagem. Eu não sabia que o Ciro era convidado para esse almoço. Aliás, ele era como se fosse um convidado especial. Um convidado de honra. Onde é que você está querendo chegar, hein? Na surpresa que a mama Vitória fez para todos nós. Ela só fez esse almoço, Júlio, para informar a todos nós que a partir de agora, o Ciro faz parte da diretoria da empresa. Mas isso, isso não é uma surpresa desagradável? Meu Deus, isso é uma responsabilidade, uma loucura, uma brincadeira de mau gosto? Não é a mim que você deve dizer tudo isso. É a pessoa que contratou e deu cargo ao Ciro, a mama Vitória. Nenhum de nós teve coragem suficiente para ir contra a decisão dela. Mas se você está com essa coragem toda, por favor, vá procurar minha avó. Você sabe onde ela mora. É, eu acho que realmente eu tenho algumas coisas a dizer à sua avó. Sabe como é que eu estou me sentindo, Bruna? Traído. Aliás, eu estou me sentindo duplamente traído. Júlio, se concentre no que realmente está acontecendo. No problema que é o Ciro assumir a direção da empresa. O resto, o resto não existe. Será que não mesmo? Bom, eu não posso responder pela Luísa, mas da minha parte fique tranquilo. O Ciro não me apetece, ele não me atrai. E eu acho que agora ficou muito claro, né? Ele tentou se aproveitar da situação para dar um golpe. E mesmo que ele me atraísse, mesmo que eu me sentisse tentada a trocar você por ele, eu prezo demais a minha inteligência para me deixar envolver por um aventureiro tão pouco sutil. Os boatos são muito fortes, Bruna. Os boatos são boatos. Você é meu noivo, Júlio. Você é o homem que eu amo.